E aí, vamos juntos? Contagem regressiva, o jogo promete, falta pouco pra começar. Alô Brasil, direto de Vancouver no Canadá, direto do BC Place, ao vivo na EA Sports. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine. E tem torneio de pré-temporada começando, jogo de estreia das duas equipes. É Barcelona, gol, trabalho de Munique. Villani, tô ansioso. Manda direto! Salva o goleiro cara a cara, Caio. Que defesaça, a bola veio a queimar roupa e ele conseguiu fazer a defesa. Bola batida pro gol. Foi bem, intercepta o passe, acaba com o ataque. Presão na saída de bola. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol ter Stegen, a Lava entra jogando com Christensen na zaga. Defendeu o goleiro fantástico. Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Alex Balde. Escanteio a favor do Barcelona. Bateu o escanteio. Tirou errado, tem jogo. Olha só quem tá fazendo a estreia com a nova camisa. Olho nele, Caio. Pra um zagueiro, dia de estreia é dia de jogar cinco, sem inventar. É um belo nome pra defesa. Um tipo de contratação que tem tudo pra dar certo. Que passe, a chance é boa. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. Game for the goal. Vai bem e faz a defesa. Escanteio marcado. Chance pro Bayern. De Munique na bola parada. Desempatado o jogo. Não cruza. Bela curta. Belo passe. Desenvolve a jogada. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Na área. É agora a Rafinha. Pra fora. A finalização passa perto do gol, Caio. O contra-ataque foi bem construído. Milani não entrou por detalhe. E o contra-ataque foi bem construída. O contra-ataque foi bem construído. Engatilhou pra fazer. Gol! Do Barcelona! Sai o primeiro gol do jogo. Vamos ver se os catalães mantêm o ritmo e ampliam esse placar. Olha o lance de novo, Guga. A marcação estava em cima, mordendo. Mas achou uma brecha e meteu no fundo do gol. O técnico está feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles, Vilani. Comando. Rafael Guerreiro. Pode explorar a lateral, está livre na ponta. Chega, domina, fica com a bola, está marcado. Chute bloqueado. Chegamos à parte final do primeiro tempo. Barcelona na frente. O jogo é pegado. Caioba. O ataque foi eficiente e marcou o único gol do jogo até aqui. Porém, para não correr o risco de passar sufoco, o ideal seria fazer mais um antes ou logo depois do intervalo. Mandou para trás, vem. Quero ver, vai empatar. Gol! Para deixar tudo igual. Para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Daí, o apito final. Final do...